Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft e Shumelabs, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike E galera, muito obrigado pelo feedback que vocês dão em Shumelabs, se você quiser conferir mais episódios de Shumelabs na descrição do vídeo tem a playlist Lá você pode conferir vários e vários episódios, lembrando que cada episódio é uma aventura diferente que eu e o Mike e várias outras pessoas participaram né moço Sim moço, mas a aventura de hoje é um caso misterioso Exatamente galera, aconteceu um problema seríssimo que a gente requer a atenção de todos vocês Seguinte, como vocês podem ver pelo título do vídeo, o Gutin foi preso Mike Nossa moço, o Gutin foi preso e a gente não sabe porque, a gente vai ter que resgatar ele nesse episódio Exatamente, a gente recebeu uma carta galera, avisando que o Gutin estava sob custódia na prisão de Alcatraz Mike Ah não, moço, é prisão do fuga impossível Exatamente, a gente mandou uma carta galera, respondendo a diretoria do prisão de Alcatraz Que a gente queria ter uma reunião com eles pra conversar e descobrir o porquê que o Gutin foi preso e ver se tem alguma maneira a gente contornar a situação A gente até chegou a tentar entrar em contato com o Jorjão, só que ele sumiu, a gente não sabe onde ele tá O Jorjão sumiu também, pois é A gente queria perguntar pra ele se ele sabia de alguma coisa né, até porque, sei lá, vai que ele sabe né moço Não, o Jorjão ele é meio que amigo do Gutin né, vamos dizer assim Amigo né, mas enfim, o objetivo é esse, vamos entrar Mike dentro desse portal, conversar com o diretor oficial, se eu não me engano acho que é oficial da prisão E perguntar assim, pô, libera o Gutin aí, por favor É, por favor, tem que saber quem que ele foi preso né Sim, 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 mas é, realmente, então vamos, então, ir pro portal Bora, 3, 2, 1 e vai Bora Aí Mike, chegamos, boa Prisão de Alcatraz Mike, cenário do fuga impossível, porém dessa vez não tem guaxinim, não tem céu, não tem JV, peca em Mike Gutin está preso né moço E eu quero saber por que droga Gutin está preso, em Alcatraz ainda moço Eu também, eu também, a gente vai descobrir mais que a gente marcou a reunião com aquele oficial pra gente discutir esses pontos e ver se a gente consegue libertar o Gutin Vamos lá então Ah, oi, oi, tudo bem secretário, a gente tem uma reunião com o oficial Olá garotos, o oficial está esperando vocês, a última sala, final do corredor, primeira à esquerda, obrigado Ok Mike, última sala, final do corredor, primeira à esquerda, então Ali ó, o secretário parece o Batista Verdade, embarecia mesmo hein Bom, vamos vir aqui, aqui é onde o oficial, a porta aqui ó, oficial chefe de segurança Vamos entrar em corredor com ele Cuidado hein moço Oi oficial, tudo bem, a gente tem aquela reunião marcada, discutir sobre o Gutin Tem alguma maneira a gente libertar o Gutin? Ah, deixa eu ver aqui Vou direto ao assunto garotos, o amigo de vocês está preso, fim de papo Ele ficará muito tempo na prisão, aceitem isso, ponto final O que que é isso Mike? Como assim que o Gutin fez? Não fiz nada de errado Nada de errado? Então defecar no meio da rua é algo certo? Por favor, saiam da minha frente antes que eu prenda vocês também Ele ficará preso, aceitem isso e saiam da minha sala, fim de papo Ok, desculpa Cadê um buraco pra enfiar a minha cara de vergonha? Nossa galera, é bom O Gutin fez cocô no meio da rua, cagou né, o Gutin fez cocô, ele caga Ele literalmente cagou Mike, literalmente cagou, em todos os sentidos possíveis ele cagou Porque ele está preso agora, não tem como a gente soltar, a gente veio conversar de boa Com o oficial de segurança, ele mandou a gente pastar Tudo isso porque o Gutin cagou no meio da rua Ah moço, a gente não pode deixar o Gutin aqui né Mas o que a gente vai fazer Mike, qual que é o seu plano aí? Ai, bom, eu, eu, vamos embora Mike, a gente vai ter que pegar, pagar a fiança Alguma maneira de esperar o julgamento do Gutin Pera aí O que? Acesso a lavanderia Isso aí, te pegar Nossa, roupa de policial E fingir que é policial ir lá, resgatar o Gutin É uma boa ideia, você acha que é uma boa? Acho que sim, moço, bora deixar o Gutin preso aí Ok, entra Entra, entra Vai, vai, vai Deixa a lavanderia, entra aqui Entra Boa, entra, 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 Mike, entra Caraca, olha as roupas aqui Nossa, Mike, aqui é cheio de roupas Então procura Mike, procura a roupa de policial aqui Que eu procuro desse lado, galera Vamos botar policial Achei, achei, achei Achou, boa, vamos trocar Passa aqui Bom, Mike, a roupa ficou bem convincente, né? Até parece que a gente é policial mesmo, né moço? Sim, eu tô parecendo bastante policial a você também, moço Sim, então vambora aqui, galera Ai Oi Aham Finalmente encontrei vocês Caramba, que loucura Seguinte Precisamos de uma revista com urgente no Bloco A Quero vocês lá agora E por favor, façam isso de jeito É, tá bom, tá bom A gente faz, a gente faz Mas, 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 estão malucos? Seguinte, a senha da porta de acesso é 1-9-7-6 Caso vocês tenham esquecido Boa sorte, novatos E lembre-se Procurem bem O emprego de vocês está em jogo Ahn Ok Sim, senhor Sim, senhor, né? Sim, senhor, sim, senhor Vamo lá, Mike, vamo lá Vamo lá Mas que a gente não é policial Eu sou, eu sou, eu sou Vamo lá, vamo lá Mas que a gente não é policial, Mike É, 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 é O cara tá confundindo a gente com alguma outra pessoa Ferrou, moço, ferrou, moço A gente tem que laçar um É uma oportunidade pra gente pegar o Tim Ai, meu Deus do céu Vamos entrar aqui então Ahn 1-9-7-6 Abril Vem, 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 vem Ok, entrão, Mike Ok, então, bom Bloco A Bom, a gente sabe que pela série do Fugue Impossível Que se passa na mesma prisão aqui de Alcatraz Caso a galera queira conferir Ela pode conferir a série Fugue Impossível, Mike E, além disso, pode conferir aquele desafio do Fugue Impossível que a gente gravou, né, moço? Sim, que é bem legal também que a gente entrou aqui com o JV E meio que destruiu o chefe de segurança Sim, é, a pedido do céu Então vejam lá caso você esteja curioso Pai, bom dia Bom, Mike, esse aqui é o Bloco A Bom dia Peraí, moço, não fala bom dia não Tem que fazer isso agora E aí? E aí? E aí, rapaz Deve ser esse aí, hein? Moço, tem um corpo aqui no chão Caramba Ai, Mike Isso aqui é normal Mike, a gente tem que bolar o plano Se a gente pegar o Gutinho Como que a gente vai fazer pra fugir daqui, Mike? Opa, e aí, galera? Caramba, Mike O pior é que a galera nem liga pra corpo no chão, né, moço? Pois é Bom, a gente tem que pensar num plano, Mike Se a gente for fugir, Mike Com o Gutinho aqui, Mike O que a gente vai fazer? A gente não pode simplesmente sair pela porta da frente Aqui, moço A cela que era do pack do Mike Que era Cobertura Não foi possível, né? Uma boa, né? Realmente, galera Pode fugir por aqui, só que Não tem como a gente agachar aqui, né? Não, peraí, peraí Eu sei que o JV tem Tem picaretas guardadas na cela antiga nele, galera Caraca, o bom de ver a cela é que você lembra das coisas Peraí Cadê? É um comportamento secreto em algum lugar Pura Aqui, ó Aqui Aqui duas picaretas, Mike Vou pegar uma Boa, galera Ok, então a gente tem os meios de fugir, Mike Só precisa pegar o Gutinho Você tá com a roupa de uniforme de policial, né? Sim, sim Guarda picareta, guarda picareta Ok, boa Galera, é o seguinte Eu e o Mike trouxemos algumas roupas guardadas na nossa mochila de policiais Pra gente entregar pro Gutinho Pro Gutinho realmente parecer um policial E ficar menos chamativo aos olhares dos outros policiais, né moço? Sim, a gente pegou aqui meio que um chapéu, né? Já que não pode vestir roupa Pra ver se ele fica meio que disfarçado Não, mas a gente também trouxe a roupa também Sim, sim, a roupa só que Trouxe o conjunto, né? É, a gente trouxe o conjunto, né? Opa, então É É Mike, faz a pergunta lá A gente tem que descobrir uma cabeça É Você viu onde tem uma cabeça por aqui? Um prisioneiro com uma cabeça? Tem um cara que é só uma cabeça Ele fica no bloco B, segundo andar Valeu aí, cara E sobre o corpo aqui a gente já pede pra retirar Bom, Mike Bloco B, segundo andar Ahn A gente pode subir aqui, ó Esse aqui é o bloco A, né? Vamos subir aqui e meio que atravessar Aqui os lugares É, aqui O bloco B é pra cá, Mike Droga, tem posição ali Sim, sim Vem cá, moço Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, bloco B Aqui 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 Aqui, Gutin Aqui, Gutin Aqui, Gutin Calma Calma, Gutin Calma, Gutin Calma, Gutin Calma Ele, ele é nosso amigo Ele ajudou a gente no Wilton Pediu desculpas Ferrou, moço Ferrou, moço Ferrou, moço Ai, não tem O Gutin, o Jorjão Eu só tinha plano pro Gutin Mike, é o seguinte A gente vai ter que abrir a sessão desse plano pro Jorjão também, Mike Vamos fazer o seguinte A sela dele é tão grande que não cabe uma porta Tem que abrir esse negócio aqui, ó Né, eu abri esse lado aqui Caramba, é o seguinte Gutin, vai na sua sela Mike, entrega o chapéu pro Gutin botar Jorjão, desculpa A gente só tinha uma roupa pra você colocar Que você vai ter que colocar roupa de policial pra poder fugir daqui Sem os policiais perceberem, ok? A sua roupa é P, não é, Mike? Moço, é PP, moço, é mais do que P É super pequena a roupa do Jorjão Não vai servir nele Ah, bem feito, hein, cabeceiro, hein Guelabou, Guelabou Guelabou Guelabou, Guelabou Guelabou Sem briga Sem briga Sem briga aí Então, enfim A gente vai dar uma volta Pra ficar muito junto de vocês Pra aquele policial ali em cima não perceber Botem a roupa, a gente já volta, né, Mike? Vamos aqui virar o corredor Toma a roupa aqui Vocês dois Toma isso Vai logo Sem briga Pode vir aqui Eu tô falando aqui com o Jorjão Tá meio estranho, hein Tá meio estranho? Galera, vou dizer uma coisa pra vocês Eu não vi ainda O que aconteceu O Mike não deixou Então eu tô curioso pra galera Não, não Mas enfim Tá pronto, moço? Tô Olha isso Tem aqui, ó Que tenta Fica Na verdade, moço? Na verdade, moço? Não vai embora não Vai só bem isso Bem sentindo-se aí, ó O que eu tinha, ó A pouco É o piso do Jorjão É um buraco negro É se ligue, hein, Jorjão Até o rego aqui do Jorjão O ego do Jorge Vambora, vambora vocês dois Vambora, diz que alguém perceba, galera Vambora, shhh, lembra, a gente é policial Eu acho que é os trapalhão mesmo, né Uma cabeça, um cara que tá Sei lá, o que tá acontecendo Vambora, vambora, Mike, vem, vem, vem Ok, Mike, vamos acessar as escadas, descer elas tranquilamente Tipo, super normal Sem ninguém perceber, ok? Vamos, Jorgeão, vem Tô indo Meu Deus, o Jorgeão não passa nenhum, moço, tem que quebrar ali, peraí Não, Mike, ele vai conseguir, ele vai conseguir, moço, vem, vem Vai conseguir, bora, 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 bora Tô chegando, tô chegando Mike, vai, vem logo, Mike, eu tenho que quebrar o negócio Ok, Mike, tá quebrado aqui, vamos passar logo, Mike Vamos logo, vamos logo, vamos logo Ai, Douglas, tem que alarme? O alarme, moço Ai, que raiva, Mike, perceberam, vambora, 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 vambora Droga, sabe que o Jorgeão atropoleu tudo desse tamanho O meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu Ai, Mike, caramba A gente tem que descobrir em algum lugar de acesso Ai, aqui, por aqui, vamos logo, galera, vem Todo mundo aqui Pega, 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 pega o que eu posso aqui em cima Tô pegando Peguei, Mike, peguei a minha, a chave de fenda aqui Pega, pega, fez esse cana aí, boa Ok, Mike, a gente tem armas agora Bom, os policiais vão, vimos Qual que é a senha, Mike, qual que é a senha dessa porta? 1,976, eu acho 1,976 Caramba, peraí Eu botei a senha aqui Ai, droga Entra, 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 tô indo, tô indo, tô indo Vamos logo, vamos logo, vamos logo Vai, 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 vai Vai na frente, vai na frente, vai, vai, vai Vamos, Jorjão, vamos, Gutinho Tô indo Meu Deus Ai, Mike, você tá me indo pra... Mike, Mike, bate Tirando Mike, eles são muito fortes, Mike, eles são muito fortes Eu não sou tão forte assim Cadê o Gutinho e o Jorjão pra ajudar a gente? Cadê o Jorjão, vem cá Aqui, o Gutinho já tá aqui já Ah, o Jorjão tem hora pra subir, pelo amor de Deus Mike, tem um policial aqui Mike, me ajuda, eu vou morrer Ei, bobo, bobo, bobo Cadê o Jorjão? Não consigo passar lá não, Jorjão? Não consigo passar lá, moço, mas acho que ele vai vim cá Tá, ok, ok, vamos continuar descendo, vamos continuar descendo Espera aí Jorjão, que você avisa Bora, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá Seguinte, galera, atrás dessa porta tá cheia de policial Ó, vamos lá, a gente bate neles Acaba com eles A gente pega o portal que tá na entrada E cai fora daqui, ok? Ok, moço, vamos lá Ok, pegue, vamos lá Eu posso comer o hambúrguer primeiro? Não, não, Jorjão, vamos lá Jorjão, pelo amor de Deus, Jorjão, pelo amor de Deus, Jorjão O Jorjão é pra mim Tô indo, mãe Não Vambora Vamos lá, moço Cuidado Vai, 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 Mike Mike, Mike, vai de que lado a gente vai, que lado a gente vai, Mike? Qual que é lado a saída? Eu não sei, eu não sei, moço Eu não entendo também aqui Cuidado, tem o cara Aí, Mike Boa, o Jorjão veio com tudo por cima dele O Jorjão surgiu aqui, hein Meu poder, ó Vambora, vambora, vambora Mike, tem um cara aqui, tem um cara aqui Caramba Mike, cadê a saída? Eu não tô achando a saída Aqui, ó Aí, vai Tem uma área em construção aqui Criado, perfeito, hein? Entrada tá ali, Mike Entrada não, nosso portal Boa, boa, boa Vem, 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 Gutinho, vem, Jorjão Vai, 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 galera, lembrando No 3 a gente corre Antes que os policiais percebam 1, 2, 3 Corre Ai, voltamos Caramba, hein, Mike Que confusão, hein, moço Do Gutinho e do Jorjão Pelo amor de Deus, hein Jorjão e Gutinho Cês não tem nada a dizer, não Desculpas, um meu Deus Quer cagar Ah, não Cê só caga, hein Eu só como, hein Nós é parecido mesmo, hein, Gutinho É, meio, meio, né Tem um ponto, hein Peck, vambora Vambora daqui, o MyRapCivioPack Vambora daqui Eu não quero saber de Jorjão Eu não quero saber de Gutinho Eu não quero férias Também não Pelo amor de Deus, Jorjão Bota fogo nessa roupa que cê botou Que senhor Jesus, hein Nossa, negócio Que negócio esquisito Vambora daqui Vambora, galera Se você gostou, galera Não é que tem que trocar o vidro Se você gostou, galera Dessa aventura de Chumelabs Deixe aí em favorito E diga nos comentários Quais podem ser as novas aventuras de Gutinho Quem sabe até o mesmo Jorjão aí Que participou de dois episódios especiais Porém não vai ficar pra sempre, não É um personagem principal É especial, né, moço É especial Sim, é eu Gutinho, vai embora aqui Vai embora aqui Vai embora aqui Então eu espero que você gostasse do vídeo, galera E até mais Tchau 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 Tchau